Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês o biquinho do ponto picô. O ponto picô é esse ponto que fica parecendo uma rendinha em volta do trabalho, olha. Ele é super simples de fazer e dá um charme todo especial aos trabalhos. Tanto em trabalhos com linhas mais finas, quanto em trabalhos com barbante ou fios mais grossos, ele dá esse efeito rendado no contorno do trabalho. Observem que aqui eu já fiz no colo, né, aqui no decote, nessa alcinha, e nessa alcinha eu fiz só no lado interno, olha. Agora, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Olha que diferença que dá se não fizermos nada e se fizermos o ponto picô. Eu acho um charme esse ponto. Pra fazer o ponto picô, nós vamos entrar com o fio aqui, olha, na altura, né, no pé desse ponto alto. Vou fazer aqui, vou deixar uma ponta ali pra depois fazer o arremate, opa. Vou pegar os dois fios, olha, e vou fazer uma correntinha pra prender. Aí, eu deixo a ponta do fio pra um lado, pra ele fazer o arremate depois. E vou fazer... Deixa eu colocar numa posição bem boa aqui na câmera pra vocês verem. Porque é com linha branca, mas eu coloquei aqui um fundo de madeira escuro, que é pra vocês conseguirem ver. Deixa eu ver se tá bem focado. Está. Então, vamos fazer, ó. Uma. Duas. Três correntinhas. Vamos voltar aqui, ó, dentro da primeira correntinha que fizemos. Olha, vamos colocar a agulha. Vamos ali, vamos pegar o fio, vamos trazer aqui. E vamos fazer um ponto baixo. Aí, vamos ir aqui. No final aqui do quadradinho, vamos fazer um ponto baixo. Vamos repetir. Uma. Duas. Três correntinhas. Vamos voltar aqui. E vamos fazer um ponto baixo. Aí, viemos aqui dentro do próximo quadradinho e fazemos um ponto baixo. Olha, ele começa a formar ali, ó, o biquinho. Outra vez. Deixa eu dar uma escurecidinha aqui pra ver se ele... Foca bem, bem, bem. Uma. Duas. Três correntinhas. Viemos aqui na primeira correntinha. Trazemos o fio. Fazemos um ponto baixo. Viemos aqui dentro do quadradinho. Fazemos outro ponto baixo. Olha como ele já começa a formar um biquinho. Tem pessoas que fazem um ponto baixíssimo. Aqui, olha, depois da correntinha, olha. Uma. Duas. Três. Viemos aqui dentro da primeira. Pegamos o fio. Então, tem pessoas que ao invés de fazer ponto baixo, como eu tô fazendo aqui, fazem um ponto baixíssimo. Eu gosto de fazer o ponto alto, o ponto baixo. Ele fica um pouquinho mais saliente o ponto. Fica um pouquinho maior. Mas, tem gente que prefere fazer com ponto baixo. Olha, um, dois, três, né? Uma, duas, três correntinhas. Viemos aqui na primeira, pegamos o fio. Fazemos o ponto baixo. Ele fica essa bolinha aqui, né? Viemos aqui, firmamos ele com um ponto baixo. Olha como ele é simples de fazer e fica super mimoso. É isso, não tem segredo. Então, nós vamos fazer o picô contornando todo o trabalho da alça, da cava e do decote. Sempre assim, fazendo ali as três correntinhas, vindo e fazendo um ponto baixo. Faço as três correntinhas, faço um ponto baixo. Venho, prendo com um ponto baixo. Ele é rapidinho de fazer. Aqui eu fiz devagar pra vocês pegarem bem o jeito. Eu espero que vocês tenham gostado do meu jeito de ensinar o ponto picô. Deixem nos comentários pra mim. Avaliem o vídeo. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra você estar recebendo notificações de novos vídeos que o canal for lançando. Eu quis explicar aqui na linha branca, porque já estou fazendo trabalho nesse vestido. Coloquei esse fundo amadeirado, que é pra poder aparecer bem. Eu espero que tenha ficado bem visível pra vocês. Eu estou olhando aqui na câmera e pra mim está bem nítido. Eu estou olhando aqui no canal e ativem o sininho pra você estar recebendo. Eu estou olhando aqui no canal.